Um monte de gente lá que são os meus amigos que sempre que eu posso eu vou lá com uma cervejinha, brincar com eles lá, beleza gente? E essa quinta-feira a gente tem muita informação para você e você vai estar preparadíssimo aí, né não? E vamos acompanhar os destaques dessa edição. O NITINS abre inscrições para vestibular dos cursos EAD para o primeiro semestre de 2024. Medo de ficar sem o celular é um transtorno ansioso que está afetando milhares de pessoas. Incêndio de grandes proporções atinge vegetações em quadras da região sul de Palmas. Tudo isso e muito mais você acompanha agora no Jornal da Rede desta quinta-feira, dia 14 de setembro. E aí, tem que dar informação muito boa para vocês aí que está estudando, está se preparando para fazer aquela graduação de graça, né? Gratuita, né? Bom, a NITINS abre inscrições de vestibular dos cursos EAD para o primeiro semestre de 2024. E você vai ter mais informações com o nosso amigo Danilo Rodrigues. A NITINS acaba de abrir as inscrições para o vestibular 2024. Para falar sobre isso, eu estou aqui com o Vinícius Oliveira, que é presidente da comissão do vestibular. Vinícius, muito obrigado pela entrevista. E quais são os cursos que estão disponíveis para a população poder se inscrever? Olá, tudo bem? A NITINS, então, ela abriu os cursos, né? A inscrição para os cursos EAD que a NITINS tem, né? Que são os cursos do programa Estou Graduado. São três cursos ao total, é Tecnólogo em Gestão do Agronegócio, Tecnólogo em Sistemas, Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Tecnólogo em Gestão Pública. E são quantas vagas para esses cursos? Ao todo, são 1.240 vagas, né? São distribuídos em 15 polos no total, né? São três aqui em Palmas e mais dois distribuídos nesses outros 14 polos que nós temos no estado, onde nós não temos campos. Então, são polos que nós estamos levando a universidade para lugares onde a NITINS não está hoje. E quem está interessado em se inscrever, por onde pode estar fazendo essa inscrição? Ela pode entrar no site da NITINS, né? www.unitins.br Pode fazer sua inscrição até o dia 3 de outubro. As inscrições são totalmente gratuitas. Ela só vai pegar, fazer a sua inscrição e já vai poder estar participando do vestibular. Em relação a documentos, precisa reservar algum documento para fazer essas inscrições? É, no período da inscrição dela, ela não precisa estar com os documentos em mãos. Ela vai precisar levar o documento no dia da prova, tudo. E no dia que ela for fazer a sua matrícula, né? Se ela chegar a passar, ela vai ter que apresentar uma lista de documentação que também está disponível no nosso edital, que ele pode estar dando uma lida e tirar todas as suas dúvidas. Em relação ao dia da prova, já que o senhor falou, quando que vão ser realizadas as provas? As provas vão ser realizadas no dia 19 de novembro, né? No período da manhã. Então, o portão abre às 8 horas da manhã, fecha às 9. Ele vai ter até meio-dia e 15 para concluir a sua prova. Certo. E tem a previsão da inauguração de três novos polos da Unitins aqui no estado. Que polos são esses e que cidades serão atendidas? Certo. Nós temos, então, hoje o programa atende 12 cidades, né? Então, nós temos mais três novos polos. Vamos estar iniciando a primeira turma a partir do ano que vem, que são Campos Lindos, Xambioá e Arapuema. E em relação a cotas, sistema de cotas e atendimento para pessoas com deficiência física ou vestibular, conta com isso? Conta também. Então, se ela precisar de um atendimento especial no dia da prova, ela pode solicitar isso no momento da matrícula, sem nenhum problema. E se ela quiser concorrer a alguma cota, seja para PCD, pessoas pardas, negras, também tem uma cota reservada para elas e elas podem estar se candidatando no momento da inscrição, fazer sua inscrição para o vestibular. Certo, Vinícius. Muito obrigado pela entrevista. Como vocês puderam ver, as oportunidades são muitas aqui no vestibular da Unitins para você estar podendo fazer a sua graduação no ano de 2024. Volto com vocês aí no estúdio. Valeu Danilo, valeu Vinícius, um amigão. Parabéns aí pelo trabalho lá na Unitins e que o pessoal possa realizar esse vestibular aí para 2024, já ingressar na faculdade aí na Universidade Federal, ou na Unitins, né, Federal não, da Unitins, atropelando tudo. Porque agora a gente vai falar, vai mudar de assunto totalmente, né? E agora a gente vai conversar com você aí de casa, aquela mulher, aquele rapaz, que lógico, né, que quer realizar sua depilação no conforto do seu lar, com toda a qualidade e eficácia que só a Efigene Cosméticos pode oferecer. Diga adeus às idas frequentes ao salão e economize tempo e dinheiro. Então não perca, adquira agora mesmo a ser Efigene Cosméticos nas melhores farmácias e mercados daqui de Palmas e do Tocantins. Fique agora com um recadinho aí na tela da Efigene. Ei, psiu! Olha pra mim! Sabe qual é a dica top do verão? Cera depilatória quente Efigene. Um produto 100% natural que facilita a retirada dos pelos com o cuidado que sua pele merece. É super fácil de ser preparada no banho-maria ou no micro-ondas. No micro-ondas, basta aquecer por um minuto. Aí é só aplicar delicadamente e ver como sua pele fica lisinha, sem irritação e pronta pro verão. Compre nas melhores lojas ou no site www.ifigene.com.br Efigene Cosméticos, realçando sua beleza. O recadinho da Efigene Cosméticos tá aí, né? Você que tá precisando fazer aquela depilação, um minutinho no micro-ondas vai ficar top. Aí você faz o procedimento lá. E também, se você quiser adquirir os produtos da Efigene, é só acessar o site www.ifigene.com.br Vai lá e acesse. Você vai tá tranquilo com a Efigene. E também pode ir nas farmácias que vai ter o produto lá pra você. Bom, gente. Dado o recado aqui da Efigene, e eu quero encair hoje, né? Agora nós vamos conversar com você aí de casa que quer ficar informado, né? Bem informado, na verdade. Incêndios de grandes proporções atingem vegetações em quadras aqui da região de Palmas, né? E essas e outras informações você vai conferir agora no Giro de Notícias. Uma batida envolvendo duas motocicletas e uma caminhonete deixou uma pessoa morta e outra ferida na TO222 em Araguaína, no norte do Tocantins. A vítima, que não resistiu, estava na garupa de uma das motos e foi identificada como Raimunda Gomes de Souza. O acidente aconteceu por volta das oito da noite do último sábado. Testemunhas contaram ao Batalhão Rodoviário da Polícia Militar que as duas motos estavam seguindo a mesma direção quando uma caminhonete que seguia na pista contrária invadiu a contramão e passou de raspão. No último domingo foi marcado por pelo menos dois incêndios que consumiram vegetações de áreas verdes em quadras da região sul da capital. O primeiro foi registrado na Arzo 101, 1003 Sur e o segundo na Arzo 62, 605 Sur. Os bombeiros foram acionados para conter as chamas na primeira ocorrência por volta das 11h15 da manhã. De acordo com a corporação, o local é um terreno industrial onde havia entulhos e vegetação que estavam pegando fogo. Por ser um terreno pequeno, o combate foi rápido. Conforme a corporação, o combate começou por volta do meio-dia e só foi concluído por volta das quatro da tarde. A área tinha vegetação alta e isso facilitou para que o fogo se espalhasse com rapidez. O vento forte também ajudou a propagar as chamas. Um homem foi preso após furtar mais de mil reais neste último sábado em Miracema, região central do estado. O suspeito ainda teria utilizado parte do dinheiro para pagar um táxi. Deu 50 reais para a sobrinha e enterrou o restante em casa. Segundo a polícia militar, a vítima ligou para a polícia e disse que um homem havia furtado o dinheiro que estava na sua carteira e que sabia o local onde o suspeito estaria. Ela estava em uma loja no momento do furto e teve mais detalhes do caso após ver imagens gravadas pelas câmeras de segurança do estabelecimento. O suspeito passava em frente à loja quando viu a carteira no chão, pegou o dinheiro e colocou o objeto no chão novamente. Dois carros de polícia militar ficaram destruídos depois que saíram da pista e capotaram na TO-366 entre Guaraí e Coméia na manhã deste último sábado. Segundo a PM, o militar teve lesão leve na cabeça e todos os ocupantes dos veículos passam bem. Os dois veículos são do 7º Batalhão da Polícia Militar que fica em Guaraí. Segundo a PM, as equipes que assumiram o serviço do dia estavam em deslocamento para Coméia e Pequizeiro quando ambas saíram da pista e sofreram capotamento. A causa do acidente e a quantidade de militares envolvidos não foram informadas pela polícia. Dois jovens de 18 e 22 anos foram flagrados com armas, facas, celulares e drogas em Palmas e acabaram presos. Eles foram localizados após a Polícia Militar receber informações sobre um crime de furto na Acno 1, antiga 103 Norte. O caso aconteceu no último sábado. Conforme a PM, a equipe foi informada que um carro teria sido usado para o furto e começam as buscas pelo veículo na capital. Ao ser encontrado, havia dois suspeitos no interior. Na abordagem e revista, os militares conseguiram apreender uma arma de fogo da fabricação aterrissanal calibre .22, duas maletas com materiais eletrônicos, um facão, uma faca, além de porções de maconha e celulares. Eu sou Rafael Ferreira e volto para os estúdios da Rede TV Tocantins. Valeu, Rafael Ferreira, pelas notícias aí no Giro. Muitíssimo obrigada e você sabe, né? Você sempre está informado aí com o Giro de Notícias com o Rafael Ferreira. Mas falar informado, eu quero que você aí de casa, você que quer ganhar aquele almoço lá na Churrascaria Flor de Piqui, você tem que fazer uma coisa muito básica, gente. Enviar uma foto assistindo o Jornal da Rede, colocar seu nome, que sexta-feira nós vamos sortear o seu nome aqui para ver se você vai ter esse almoço lá na Churrascaria Flor de Piqui. E lá você pode almoçar, pode comer pizza, tem hamburgueria, tem de tudo, gente. Quem é que não quer perder esse momento? Eu, se tivesse aí do outro lado, com certeza, eu já tinha tirado a minha foto e enviado para os nossos contatos aqui, que é 981 14 3339. Cadê? Está na tela aí, ó? Bota aí na tela, amigo. Ah, tá bom. E aí você pode entrar em contato com a gente, mande sua fotinha aqui com a RedeTV, olha lá, 981 14 3339. E aí você faz assim, ó, uma selfiezinha, ó, com eu lá, bonito. Eu vou até fazer uma pose aí para vocês, olha aí, ó. Para ficar bonito aí na foto. Outra, outra, outra. Aí, tirou? Pois é. Tira a foto. Manda para a gente aqui no 981 14 3339. Muito simples, muito fácil. Você não precisa ir lá no Instagram, apesar que você pode também seguir a gente nas redes sociais, né? Clayson Nunes Oficial e também RedeTV Underline TO, que aí, ou, e também pode seguir a churrascaria Flor de Piqui, que a gente está te esperando, beleza? Bom, gente, vou só repetir para vocês o nosso número. É o 981 14 3339. Vai lá, mande sua mensagenzinha. Eu sei que tem uma pessoa já, teve um outro amigo meu, disse que mandou essa foto e que está entrando no sorteio. Se não tiver a outra pessoa, mas outra pessoa, eu vou dar para o primeiro que mandou. Porque vocês não estão querendo participar? Gente, me ajuda aí, te ajudar. Eu facilitei e falei com a produção. Gente, vamos colocar uma coisa mais fácil. Sabe por quê? Porque o pessoal ia, tinha que ir no Instagram, repostar, fazer isso, fazer umas regrinhas. A gente pode fazer de novo, para ver se vocês começam a ter contato mais com a gente ali. Mas é isso, é fácil, porque eu quero sair, tirar esse negócio aí do almoço, lá na churrascaria de Flor de Piqui, porque na semana retrasada, não foi, produção? Foi semana passada, semana retrasada, ninguém ganhou, porque a gente colocou cinco enigmas e aí erraram por uma. Eu acho que eu vou voltar com aquela do Tocantins. O que vocês acham? Os enigmas do Tocantins, o povo dá, fala, por exemplo, a bandeira do Tocantins. Quais são as referências das cores? O que diz as cores? Aí um vai falar, é o ouro, é não sei o quê. Não, não tem nada a ver, gente. Não tem nada a ver. É igual a árvore, né? Vocês sabem qual é a árvore agora que representa o Tocantins? Aí aprendeu. Fava de bolota. Não é piqui, gente. O piqui não é daqui. Bom, gente, já conversando demais, mas vai lá, tira a foto, manda pra gente aqui no contato da rede 981 14 3339. Muito simples, muito fácil. Coloca seu nome pra gente identificar você e fazer o sorteio aqui ao vivo na sexta-feira. Estamos aqui de segunda a sexta-feira, de meio-dia às 13 horas, pra levar muita informação pra você e muita notícia. Bom, vamos fazer um intervalozinho comercial e daqui a pouquinho a gente volta e a gente vai ter uma entrevista super mega especial com a minha amiga Ivete Antunes, que vai falar um pouquinho sobre os pós-operatórios aí e como você pode estar entrando em contato com eles pra, né, ter aquele... Você vai, já, 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 você vai descobrir. Vamos lá? Viu, que a pessoa é abonada. Uma inovadora e ousada proposta de educação integral e excelência acadêmica, associando a tradição da escola católica com o que existe de mais inovador. Uma escola franciscana em sintonia com a modernidade repleta de juventude. Assim se configura o Centro Educacional São Francisco de Assis. Claro que imagem é importante, mas quando se trata de saúde, o principal é credibilidade. É nisso que a Medprev acredita. A Medprev atua há mais de 20 anos. E milhares de novos usuários profissionais da área médica vêm para a Medprev todos os dias. Agende consultas e exames na rede particular com economia e credibilidade. Medprev. Pague quando usar. Use sempre o que precisar. A Inspire é muito mais do que uma academia. Aqui você encontra um ambiente completo, pensado para o seu conforto e bem-estar. Aqui na Inspire tem equipamentos modernos e instrutores qualificados. Aqui você encontra uma variedade de modalidades, como musculação, spinning, Inspire Power, dança, kickbox ou body balance. Não perca tempo e venha para a Inspire. Marque só o experimental e venha conhecer. O time Ferpan entra em campo para fazer a diferença. No meio campo, a galera da irrigação. No ataque, a equipe da construção. Nas laterais, tudo para a mecânica. Na zaga, nossa equipe de vendas está sempre alerta. Com o time Ferpan em campo, quem sai ganhando é sempre você. Ferpan, a campeã dos preços baixos. Agora você não precisa se preocupar com a limpeza da sua residência ou empresa. A Destaque Limpeza está à sua disposição e oferecendo serviços como limpeza de vidros especializada, carpete, estofados, fachadas e muito mais. Atendimento com a máxima qualidade e rico em detalhes para deixar a sua empresa ou residência impecável. Pensou em limpeza? Lembre-se, Destaque Limpeza. Olá, eu sou Alessandra Muniz e estarei com vocês aqui na Rede TV todos os sábados, às 10 horas, com o programa Famílias em Cena. Trazendo o que é de mais atual no direito das famílias. Aguardo vocês aqui na Rede TV, canal 29.1. Olá, tudo bem? Sou Vanessa Martinazzo e tenho um convite muito especial para você. De segunda a sábado, às 11 horas da manhã, aqui na Rede TV Tocantins, Café com Vanessa. Um programa feito especialmente para você. Olá, galera, eu sou Jefferson Farias, compositor de muitas músicas de sucesso, sou apresentador de programa de televisão. E eu estou passando por aqui para convidar você a assistir o meu programa Tocantins é Show, todos os sábados, a partir das 13 horas, com reprise em horários alternativos, aqui pela Rede TV Tocantins. Um grande abraço do amigo de vocês, Jefferson Farias, e conto com você. Uma inovadora e ousada proposta de educação integral e excelência acadêmica. Associando a tradição da escola católica com o que existe de mais inovador. Uma escola franciscana, uma modernidade repleta de juventude. Assim se configura o Centro Educacional São Francisco de Assis. O time Verpan entra em campo para fazer a diferença. No meio campo, a galera da irrigação. No ataque, a equipe da construção. Nas laterais, tudo para mecânica. Na zaga, nossa equipe de vendas está sempre alerta. Com o time Verpan em campo, quem sai ganhando é sempre você. Verpan, a campeã dos preços baixos. Mundo dos Ferros, o campeão dos preços baixos. Tudo em ferro e aço para sua obra no campo ou na cidade. Mais de 30 anos de atuação no Tocantins. Temos o estoque mais completo e entregamos em todo o estado. Com agilidade e atendimento personalizado para o que você precisa. Atenção agricultor ou pecuarista. Oferecemos um mundo de opções para sua obra rural. Mundo dos Ferros. Credibilidade, segurança e qualidade para sua obra. Já são 11 lojas do Quarteto no Tocantins. Somos a maior rede em todo o estado. Todos com a mesma qualidade e sempre perto de você. Tem Quarteto para todo mundo. E o Jornal da Rede está de volta para trazer mais informações para vocês. E a gente vai mandar aquele recadinho que você, que quer estilo, lógico, né? E aconchego para o seu lar, na tecidaria Cardini, tem tudo para decorar a sua casa. Lá você encontra o melhor em cortinas de tecidos, alpecianas, poltronas, cadeiras, tecidos para reforma de sofá, cabeceiras de cama, almofadas, mantas, roupas de cama e banho, mesa postas, tapetes, papel de parede, colchões e muito mais. E aí você vai ficar com o recadinho da minha amiga Dona Maria José aí. Vá! Hoje eu vim falar com você, que gosta de uma casa arrumada, que está preparando para receber uma casa nova, apartamento novo, ou dar uma repaginada na casa que você tem, que o lugar certo é aqui na tecidaria Cardini. Nós temos tudo o que você precisa para o conforto de uma casa. Temos cortinas persianas, temos tecidos para a confecção ou reforma dos seus estofados, temos roupa de cama, temos manta, almofada, tapete para a sala, tapete para o banheiro, cheirinho para o ambiente. Então, tudo o que você precisa, por conforto da sua casa, nós temos aqui. Convido você a vir aqui na loja, conhecer nossas instalações novas, tem a equipe toda preparada para atender você e ajudar você a realizar seus sonhos de decoração da sua casa. Na 104 Sul, esquina aqui com a Serpã, uma localização bem bacana, com estacionamento, vem para cá. E aí você pode seguir o arroba deles. tecidaria Cardini lá no Instagram. Conforto e estilo na decoração da sua casa é na tecidaria Cardini, beleza? Bom, gente, muito fácil, né? Vai lá. E aí agora? Rapaz, eu estou até ansioso, eu estou até, né, dizer com tremedeira como o povo fala, né? Não, mas vamos. Vou fazer o seguinte com vocês. Eu quero falar com você aí de casa. Ela que é a Ivete Antônio Escorria, ela é diretora da Slim Care, que fala, gente, lá, sabe o que acontece? Lá é... Não, eu quero até conversar com ela porque é mais fácil. Vocês vão ficar sabendo que é de cuidados pós-operatórios. Uma coisa mais delicada, uma coisa mais... Que você, mulher, que está precisando fazer aquele pós-operatório, você vai descobrir o melhor lugar de Palmas para você ficar totalmente recuperada. Com certeza, você, mulher, vai querer fazer esse tratamento, esse pós-cirúrgico. E eu vou convidar ela aqui, minha amiga Ivete Antônio. Pode entrar, amiga. Vem aqui. Seja bem-vinda ao Jornal da Rede. Seja bem-vinda ao Jornal da Rede. E essa conversa bacana que a gente vai ter, a gente, em primeiro lugar, quero saber de você o seguinte. Como foi idealizada essa ideia de cuidar de mulheres com pós-operatório de cirurgia plástica? E aí você já apresenta para o pessoal, já conversa com aquela mulher que está lá escutando e assistindo a gente. Olá. Muito bem, boa tarde a todos. Quero agradecer, primeiramente, pelo convite. e dizer que é uma grande alegria estar aqui, podendo divulgar uma empresa como a Slim Care. A Slim Care Cuidados Pós-operatórios, ela oferece três tipos de serviços. As mulheres, um espaço exclusivamente feminino, ainda, e que oferece hospedagem, alimentação e cuidadora para você, mulher, que deseja fazer uma cirurgia plástica e que fica com aquela preocupação. Quem vai cuidar de mim? Como será o meu pós-operatório? Então, nós temos, lá na Slim Care, as cuidadoras preparadas, especializadas nesse cuidado. Lá nós oferecemos, então, essa parte de hospedagem toda. Se você mora fora de Palmas, né, você vai encontrar um espaço aconchegante, todo preparado com o maior carinho para você, tá bom? Ivete, como é que foi? Eu estou falando, gente, Ivete, porque eu conheço a Ivete, já tem longas datas. A gente já trabalhou junto em secretaria aí. E como é que foi criada essa ideia da Slim Care? Então, a Slim Care surgiu, esse modelo, né, de empresa, esse modelo de negócio, na verdade, a gente conheceu em Goiânia, né, e aí ficamos pensando, poxa, em Palmas, nós temos aqui um grande número de cirurgiões plásticos, né, Palmas é referência já em cirurgia plástica, nós temos, assim, mais de 20 cirurgiões plásticos, inclusive de renome internacional também, cirurgiões e cirurgiãs, né, excelentes, e nós pensamos, poxa, as pessoas que vêm para Palmas fazer cirurgia, ou as pessoas que moram em Palmas, que não tem quem cuide, vamos levar esse tipo de serviço para Palmas? Aí sentamos eu, minha irmã e mais uma amiga, e planejamos e organizamos tudo, e graças a Deus estamos lá com a Slim Care, atendendo, assim, mulheres, né, de várias outras cidades, até mesmo de outros estados, que vêm a Palmas realizar a sua cirurgia. Então, eu vi lá, eu fudei, né, e também no Instagram, dei uma olhada, lá tem hospedagem, alimentação, e o que mais que você se proporciona para essa mulher? Porque, assim, eu sei que depois que faz uma cirurgia plástica, a mulher fica sensível, ela fica delicada, e o marido normalmente não compreende a sensibilidade dessa mulher, mas o que você se proporciona além dessas duas situações que acontecem lá com vocês? Ah, com certeza, Cleice. Nós pensamos a Slim também como um local, assim, humanizado mesmo. É para atender a mulher nesse momento, porque eu sempre falo, olha, são duas situações muito importantes. A primeira é a questão do investimento que você faz, né, e também a segunda, que é extremamente importante, é a questão da realização de um sonho. Então, quando a gente sonha, quando a gente deseja, o que a gente quer que, de fato, aconteça como a gente planejou? Então, as mulheres chegam lá, muitas mais sensibilizadas também. Nós fazemos todo esse acolhimento, né, temos todo um espaço muito bem organizado, bem planejado, muito tranquilo, para poder receber essa mulher, atendendo de forma personalizada cada paciente, de acordo com a sua necessidade, de acordo também com o protocolo médico. Cada médico tem o seu protocolo e a gente procura atender a todos eles, para que o resultado da cirurgia seja aquele maravilhoso como foi sonhado. E aí, eu também observei que o espaço fica 24 horas, né? Isso, exatamente. E os atendimentos aí, nesse processo dessas 24 horas, essa mulher que fica lá dentro, ela... Como é que ela fica? Porque, assim, dá uma ansiedade. Normalmente, a mulher que faz o pódio de uma operatória, ela dá uma ansiedade, quer sair, quer fazer isso. Ela fica lá, como é que ela fica a cabeça? Porque eu penso aí na cabeça da pessoa como é que fica nesse momento. Ah, sim. Então, nós trabalhamos muito nessa questão do afeto e tal, mas, assim, preparamos um espaço muito bem organizado, muito amplo, para que elas possam também ter esse ambiente de convivência, ter um ambiente social. Elas têm acesso também à questão de Netflix, esses programas todos, né? que elas podem também, assim, se divertir, né? Fazer com que possam passar também o tempo e passar por esse processo todo da melhor maneira possível. Tá? Então, o nosso espaço é muito amplo. E nós temos lá as cuidadoras 24 horas mesmo, sete dias por semana. Então, se sua cirurgia foi no sábado, quer entrar na Slim Care no domingo? Perfeito. Estaremos lá esperando por você. Nossa Senhora! Exatamente! Pensando assim, não, de segunda a sexta-feira, não, gente, é 24 horas. Então, a mulher, ela vai pra lá, ela é bem cuidada, bem tratada, um pós-cirúrgico que é muito delicado, principalmente. E aí, assim, você pega casos de todos os estilos, por exemplo, a mulher que fez uma cirurgia plástica, é o que? É peito, barriga, o que que é? Ah, sim, atendemos a todos os tipos de cirurgias plásticas, tá? Seja estéticas, seja reparadoras, todas as cirurgias plásticas, né, que as nossas pacientes fazem, nós recebemos lá, sim, tá? Estamos preparados, estamos treinados pra atendê-la da melhor maneira possível, independente do tipo de cirurgia plástica que você fará, tá bom? É só, gente, tá vendo? Você, mulher, que tá querendo fazer aquela cirurgia plástica, ter um cuidado especial, pra ter uma cuidadora 24 horas ao seu dispor. Gente, em um lugar aconchegante, é só entrar em contato com a Slim Care. Eu tenho certeza que você não vai se decepcionar. Porque a Ivete, gente, ela é totalmente cuidadosa. Eu conheço ela, eu sei como é que é. Então, eu recomendo. Mas ainda, Ivete, pra gente... Porque a curiosidade aqui mata a pessoa, né? Porque vocês sabem que eu sou curioso, eu sou daquele de perguntar mesmo. Mas a gente quer saber onde é que se localiza a Slim Care. Ah, sim. Porque, assim, a gente tá falando dos benefícios da pessoa ir lá, a mulher ir lá, na verdade, fazer esses cuidados pós-operatórios. Mas o local, onde é que fica aqui em Palmas? Isso, estamos localizados ali na 206 Sul, tá? É uma quadra aqui na área central, muito bem localizada, próxima dos hospitais, próxima dos consultórios médicos, tá? E também, o que é importante a gente frisar, que vocês serão acompanhadas pelas nossas cuidadoras, né? As pessoas que fizerem as cirurgias, mulheres em especial, serão acompanhadas pelas nossas cuidadoras dentro e fora da Slim também. Porque você tem o seu retorno médico, né? A mulher tem que também fazer as suas drenagens, se for a recomendação do médico. Sessão de hiperbárica. Então, tudo que estiver relacionado à cirurgia, nós também acompanhamos fora da Slim Care. Então, é acompanhamento total, com garantia de um serviço de excelência. E estamos ali na 206 Sul, também temos o nosso Instagram. Pode jogar. Se desejarem entrar lá no Instagram, conhecer um pouquinho mais, tá? É slimcarepalmas.t. Entrando lá, você vai ter depoimentos, vai ter fotos, lá você vai conhecer bastante também a respeito do nosso trabalho. E pelo WhatsApp, né? Você pode nos contactar através do 9125-8337, tá? No caso, nós estaremos lá respondendo você, tirando todas as suas dúvidas. O que for necessário, estamos à disposição. Ivete, eu estou super feliz, mega feliz, por você estar à frente desse trabalho aí, desse cuidado com a mulher. Porque, assim, normalmente a gente nunca pensa que tem um local desse em Palmas, né? É o primeiro, vamos dizer assim, é o primeiro local que está cuidando de uma mulher de um momento tão delicado e tão realização de um sonho. Porque é um sonho. Você que está ali, eu tinha um sonho, né? Mas agora eu não tenho mais, não. Eu não tenho sonho de fazer mais nada na vida, não. Está ótimo, meu corpo está maravilhoso. Mas a mulher, ela sempre quer arrumar, quer fazer uma coisinha. Você pode deixar um recadinho. Eu gosto sempre, quando eu faço minhas entrevistas aqui, eu peço que a pessoa que está conversando com a gente aqui, deixe aquele recado motivacional. Eu sei que você tem, porque você é coach, igual eu sou coach, viu? A gente tem várias funções aqui, eu e a Ivete. Mas eu sei que você cuida e tem esse objetivo de cuidar dessa mulher, mas deixa aquele recado especial para as nossas telespectadoras aí desse sonho, de como é que é esse processo. Fica à vontade, amiga. Eu quero que você deixe aquela mensagem especial para quem está vendo você aí. Isso aí, muito bem, Cleis. Olha só, é você, mulher, ou você que conhece alguém que deseja fazer uma cirurgia plástica, o que nós temos que ter em mente é o seguinte, é a realização de um sonho, como foi muito bem colocado, então nós precisamos ter toda essa parte desse planejamento. Saber que tem a parte da cirurgia, tem a parte hospitalar, tem a questão dos médicos, mas também tem a parte do pós-operatório. E você que deseja e vai conseguir realizar esse sonho, se planeje, se organize, que você vai conseguir, pode ter certeza. Inclusive hoje, Cleis, tem planos de negócio, planos programados, consórcios, não é? Então, você tem muitas maneiras de buscar realizar esse sonho. Então, pense, mentalize, se organize e saiba que nós estamos, nós da Slim Care, estamos lá à disposição também para te auxiliar nesse processo. Ah, está com alguma dúvida? Ah, estou na fase do planejamento da minha cirurgia. Liga lá para a gente, mande um WhatsApp, pergunte lá. Ei, Ivete, dá uma sugestão aí, tira uma dúvida, como eu poderia fazer, qual é a ideia, não é? Nós estamos à disposição para atendê-la. E acredite, você vai conseguir fazer a sua cirurgia plástica. É só a questão de organização, questão de planejamento. Sonho é sonho e a gente tem que trabalhar para realizá-lo. Planeje, se organize e eu tenho certeza que vai dar tudo certo. E nós, da Slim Care, desde já estamos lá aguardando você para cuidá-la no seu pós-operatório. E saiba que vale muito, muito a pena, mesmo sem investimento em pós-operatório. Eu costumo dizer, inclusive, Cleis, que 50% de todo esse processo é com o médico e 50% é com a paciente. Então, é o médico realizando o trabalho dele, nossos cirurgiões e cirurgias aqui de Palmas, excelentes, com resultados maravilhosos. Então, eles fazem a parte dele. E você, enquanto paciente, tem que fazer a sua parte, tanto no pré-operatório quanto no pós-operatório. E lá no pós-operatório vocês podem contar com a nossa ajuda. Tá bom? Olha, muito feliz mesmo em poder levar para vocês, apresentar para vocês a nossa empresa e dizer que nós temos como missão promover todo esse bem-estar para você, mulher, que vai fazer a sua cirurgia, que fez a sua cirurgia e que precisa de cuidados pós-operatórios. Minha equipe maravilhosa, inclusive, posso mandar um beijo lá para as minhas meninas. Aproveita, minha irmã, porque você não vai apoiar. A todas as minhas colaboradoras, um grande beijo. Minha irmã também, Elizabeth, que é minha sócia, um grande beijo. Dizer, meninas, que vocês são imensamente grata pela equipe que eu tenho. Beijão para vocês. E, mulheres, entrem em contato com a gente. De repente, você tem alguma dúvida, precisa de algum esclarecimento, nós estamos lá à disposição. Gostei, viu, Ivete? Gostei mesmo. Parabéns. Muitíssimo obrigado à RedeTV, que agradece a oportunidade de você estar aqui explicando para a gente e para você aí de casa que está querendo fazer aquele procedimento. A Slim Care, ela está... Olha o slogan. Nossa oportunidade é cuidar de você. Pensa numa coisa bonita, gente. É um tratamento diferenciado. Tratar de cuidar de você. É assim, eu fico muito feliz. A RedeTV agradece. O Jornal da Rede, inclusivamente, eu, especial, agradeço imensamente por você ter vindo, Ivete. A gente vai ter mais outras parcerias, com certeza. O nosso jornal está aberto para você a qualquer momento. Você fala, Cleus, quero ir aí, qualquer dia desse. Venha, marca com a gente e a gente está aqui para te receber. Beleza? Beleza. Nós que agradecemos, viu? Um grande abraço a todos. Eu digo sempre que Deus tem honrado cada passo que a gente tem dado. Então, da mesma forma que ele tem honrado o nosso trabalho, ele vai honrar você também no seu propósito de fazer a sua cirurgia, melhorar a sua autoestima, sua autoimagem, que é um gatilho extremamente importante para várias outras situações. Um abençoado dia a todos. Cleis, muito obrigada. É um prazer reencontrá-lo. Obrigado também. Tudo de bom. Obrigado. Obrigado, Slim Care, pelo nosso contato maravilhoso, né? E aí, você aí de casa, vamos aqui nessa câmera, né? Você, aproveite a oportunidade que você tem de fazer seu tratamento lá com a Slim Care. A Ivete vai te atender. Mande aquele direct para eles lá, lá no Instagram, Slim Care Palmas e pode fazer. Beleza? E agora a gente vai mudar de assunto rapidinho. Medo de ficar sem o celular é um transtorno ansioso que já afeta milhares de pessoas. Você vai acompanhar essa matéria com o Rui Lan Santos. Todos nós temos certo nível de apego aos nossos smartphones, mas para algumas pessoas ficar sem o celular ou sem os dispositivos eletrônicos pode gerar muita ansiedade. E essa sensação tem o nome e é chamada de nomofobia. A nomofobia ela é caracterizada pelo uso excessivo de celular e geralmente a pessoa tem uma ansiedade intensa por estar longe do celular, né? Então, ela tem comportamentos compulsivos mesmo relacionados ao celular. O que seria isso? De não conseguir ficar longe, de levar às vezes até para o banho o celular. Usar o celular para tarefas do dia a dia faz parte do cotidiano de muitas pessoas, já que os aplicativos permitem que façamos coisas diversas, desde compras de mercado até trabalhar. Mas quando a relação com o smartphone se torna dependência é preciso ficar alerta aos sinais. Geralmente, por ficar longe do celular ela se irrita facilmente, né? Gera muito mais ansiedade, né? Ela fica super ansiosa por não conseguir mesmo se desconectar é como se fosse uma parte dela, né? E em alguns casos pode gerar quadros depressivos por não conseguir estar longe, né? Que é a característica fundamental desse transtorno. Embora qualquer faixa etária possa desenvolver o transtorno, os jovens adolescentes da nova geração são os mais afetados pois já nascem conectados aos dispositivos. De uma forma geral, né? Os adolescentes jovens até uma faixa etária dos 25 anos, né? Têm sido muito afetados porque é uma geração muito mais conectada, né? Já nasceram aí com a tecnologia bombando diferente de quem já tem seus 30 e tantos anos 40, né? Não que não afete nessa faixa também mas geralmente tem afetado muito jovens, adolescentes e agora as crianças também, né? Por estar conectada a tablets a celulares a fazerem o uso às vezes de se acalmarem através do uso desse instrumento que é o celular, né? Certas pessoas são mais suscetíveis a desenvolver a anomofobia. Segundo a psicóloga Júcia Ara Teixeira alguns fatores podem aumentar as chances de ter o transtorno. As pessoas que são mais ansiosas elas podem desenvolver de uma certa forma esse transtorno porque por serem ansiosas às vezes se utilizam de certas fugas certas estratégias para fugir daquela ansiedade que às vezes está muito intensa e o celular ele tem sido muito utilizado para isso para distrair do sintoma da ansiedade só que aí que está o problema muitas vezes essa ansiedade ela é aumentada porque quando você faz o uso excessivo de celular existe uma descarga de uma substância química no nosso cérebro chamada dopamina e aí essa dopamina sendo descarregada a todo momento você entende que é uma recompensa é algo prazeroso e pode se tornar esse vício e gera muito mais ansiedade a pessoa não consegue às vezes se desvencilhar do celular que tem as redes sociais a nossa vida está no celular hoje em dia conta bancária digital os joguinhos para distrair na fila do banco às vezes ou em outros lugares mas é importante observar essa dose de acesso mesmo ao celular para combater o transtorno existem algumas práticas que ajudam o indivíduo que possui o vício movido pela ansiedade a ficar afastado do celular e o acompanhamento de um especialista também é fundamental existem algumas ações que você pode fazer no dia a dia para combater para não se tornar um dependente e existem os tratamentos ações como por exemplo acordar e já olhar para o celular isso assim é uma das coisas que pode se tornar junto com todas as outras ações um risco então evitar evitar já acordar pegar no celular entrar nas redes sociais então é importante também tentar não ir para o quarto na hora de dormir com o celular porque isso também alimenta aquele comportamento aquela recompensa que o nosso cérebro fica querendo né então é importante não ir para o banheiro às vezes né muitos de nós acabamos fazendo isso mas lembra antigamente que tinha assim que a gente ia ler rótulo de shampoo enquanto estava usando o banheiro né então isso é possível mas o hábito de levar o celular acaba transformando a gente de uma forma automática e é importante observar isso e evitar né agora tratamentos é se tiver uma dependência muito né se tornou realmente um vício um transtorno é importante procurar ajuda com o psicólogo né para conversar sobre isso para que vocês traçam né a gente traça um planejamento de como quebrar esse ciclo e esse vício né é um processo às vezes leva um tempo mas é importante procurar porque acaba que a pessoa perde muitas coisas na vida na própria vida deixa de viver a realidade de entender quais são as coisas mais importantes para ela ali naquele naquela vida que traz prazer para ela porque está focada muito no celular né então é super importante procurar uma ajuda profissional de um psicólogo e algumas vezes de um psiquiatra para auxiliar com tratamento medicamentoso também é gente vocês viram o recado aí de a Seara Teixeira né vou mandar um abraço super mega especial para ela e para o meu amigo Rui Lan que fez a entrevista com ela que ela é filha do seu Nestor que tinha a droga farma lá na 72 um abraço de a Seara eu tenho saudade de vocês tem um tempo que a gente não se vê né mas parabéns pela reportagem Rui Lan porque tratou de um assunto muito delicado as pessoas que utilizam telefone celular enquanto né vai dormir vai ao banheiro vai fazer né tudo é o celular inclusive a gente estava conversando aqui no intervalo né a gente deixa de fazer algumas atividades em casa justamente para ficar no telefone então evite algumas coisas eu mesmo já estou acostumando a não quando eu for dormir não levar o telefone deixando a sala e aí eu durmo porque eu durmo em 5 segundos tá gente eu deito e durmo eu sou uma beleza para dormir então você que está aí aproveita as dicas aí da Jaceara Teixeira que é uma belíssima reportagem do Rui Lan Santos e agora a gente vai de intervalo comercial e a gente volta daqui a pouquinho com mais informações para vocês aí viu falei e disse Viva uma incrível experiência no Rosa Madalena Gastro Bar localizado sobre o lago da praia da Graciosa esse espaço único e inovador é perfeito para momentos especiais com família e amigos dividida em três ambientes oferece opções para almoços climatizados animados, happy hours e música ao vivo diariamente drinks maravilhosos música envolvente e vistas deslumbrantes o Rosa Madalena Gastro Bar é o lugar para criar memórias aberto diariamente é onde momentos especiais ganham vida do primeiro período a primeira conquista do primeiro trabalho apresentado ao primeiro dia no trabalho da estrutura de ponta ao time de professores dos amigos de turma as conexões do mercado do começo ao fim o Itepac Palmas é a melhor escolha para uma experiência completa de graduação inscreva-se para o vestibular Itepac Palmas 2023 Sabe qual é a dica top do verão? Cera depilatória quente Ifigene um produto 100% natural que facilita a retirada dos pelos com o cuidado que sua pele merece compre nas melhores lojas ou no site Ifigene Cosméticos realizando sua beleza A solução TI serviços inteligentes trabalha na manutenção em equipamentos de informática como no brakes de pequeno e grande porte impressoras e plotters monitores projetores multimídia notebooks e servidores redes e outros oferecemos assistência autorizada de diversas marcas e vendas de equipamentos de informática Venha conhecer nossos serviços Solução TI Serviços Inteligentes Fone 63-3215-8582 Quadra 104 Norte Avenida LO-02 Lote 32 Palmas E aí cara vai se vestir que a gente está indo para uma festa Pô, valeu mas a gente não é óbvio Peraí Peraí que a gente tem Se um amigo não pode ir na festa a festa vem até o amigo New City Hatchback intenso em todos os sentidos faça um test drive A Igreja Cristã Maranata tem uma programação especial para você Aos domingos às duas e meia da tarde você assiste um programa feito para você e para a sua família mensagens profundas e importantes para você entender o momento que estamos vivendo e conhecer o significado do que acontece hoje não perca todo domingo às duas e meia da tarde aqui neste canal Maranata o Senhor Jesus vem E estamos de volta com o Jornal da Rede para falar para vocês que o Procon realiza a pesquisa e encontra variações de mais de 120% Olha só gente você vai conferir esses detalhes com a Renata Alexandrina O Procon realizou uma pesquisa em supermercados e açougues e verificou que alguns produtos estão sendo vendidos por uma grande variação de valores como é o caso da linguiça calabresa a variação chega a 120% enquanto alguns locais estão vendendo a linguiça a 17 reais outros estão vendendo a 39 reais em segundo lugar está o peito de frango a variação de valores chega a quase 110% alguns locais estão vendendo a 10 reais enquanto outros a 21 reais entre o pescado o quilo do tambari é o que mais apresenta variação de valor chegando a porcentagem de 43 está sendo vendido entre 15 reais e 22 reais essa pesquisa foi realizada para ajudar você consumidor a economizar esses valores eles também alteram tanto assim por conta dos descontos que alguns estabelecimentos oferecem até mesmo estabelecimentos da mesma rede mas se você que está assistindo passou algum supermercado e viu algum valor que está muito fora do normal você pode fazer uma denúncia para o PROCON no DISC 151 ou no WhatsApp denúncia 99216 6840 está vendo né se você achar que o preço está diferente você faça a denúncia lá no PROCON 151 beleza e vamos de merchan é um mechazinho básico para vocês aí que é a solução TI que é uma empresa de assistência técnica e vendas especializada na manutenção de equipamentos de informática e lá você pode fazer a manutenção de monitores impressoras notebooks entre outros visite a solução TI e faça o seu orçamento veja aí na tela a solução TI serviços inteligentes trabalha na manutenção em equipamentos de informática como no breaks de pequeno e grande porte impressoras e plotters monitores projetores multimídia notebooks e servidores redes e outros oferecemos assistência autorizada de diversas marcas e vendas de equipamentos de informática venha conhecer nossos serviços Solução TI Serviços Inteligentes Fone 63 3215 8582 Quadra 104 Norte Avenida LO 02 Lote 32 Palmas Solução TI Serviços Inteligentes vai lá faça o seu orçamento peça pelo telefone 3215 8582 Solução TI tá aí pra te atender beleza? Bom gente e a Assembleia Legislativa do Tocantins confirmou ontem inclusive eu dei a reportagem aqui muito rápida né falei com vocês confirmou o concurso com cerca de 110 vagas e você vai conferir mais detalhes com a Renata Alexandrino vai lá eu trago excelentes notícias para os concurseiros e concurseiras de plantão a Assembleia Legislativa confirmou o concurso que vai oferecer cerca de 110 vagas essa notícia é muito boa porque o último concurso da Assembleia foi há 15 anos o edital ele ainda não foi publicado mas se você continuar ligado aqui na programação da RedeTV assim que ele for publicado a gente vai voltar aqui para atualizar vocês vão ser oferecidas diversas vagas nas áreas de saúde como medicina enfermagem também vagas para policial técnico e informática e muitas outras vagas então continua ligado aqui na programação que assim que a gente tiver alguma atualização a gente volta para falar para vocês mas aí ontem deixei aquele recadinho aí ó quem é jornalista também quem trabalha na área de comunicação vai ter vaga viu gente aproveite estude e eu acho que vou fazer uma coisa com a produção aqui toda semana pelo menos uma vez por semana o que vocês acham de dar dicas para concurseiros aí traz uma ideia o que que é por exemplo ninguém sabia que era a fava de bolota que é a árvore símbolo do Tocantins vamos fazer isso bora produção o que vocês acham eu acho que é interessante e aí você pega aquela dica quem sabe no concurso pode cair beleza e agora a gente vai falar sobre o simpósio de reprodução bovina reúne produtores rurais em Palmas para o aprendizado de novas técnicas veja aí com o Danilo Rodrigues assim como todo ramo produtivo a agropecuária avança cada dia com o desenvolvimento de novas tecnologias de produção a criação de gado é forte no nosso estado e está sempre inovando como explica Fabrício Vasconcelos diretor de assistência técnica e gerencial do sistema FAET-SENAR esse é um evento de suma importância porque o estado do Tocantins é um estado do agronegócio um estado que a gente ainda tem uma grande produção de bovinos tanto de corte como de leite principalmente de corte e a gente o bovino precisa reproduzir então esse simpósio vem para capacitar para melhorar a mão de obra que a gente tem melhorar os nossos técnicos melhorar os nossos profissionais que a gente tem no estado e na região sobre as novas tecnologias que a gente tem as novas inovações que a gente tem na área de reprodução bovina que é um simpósio de reprodução que é justamente isso porque o animal ele precisa se reproduzir para multiplicar então o simpósio está aí para poder auxiliar para poder ajudar o produtor ajudar o técnico ajudando o técnico ajudando o nosso profissional nossos médicos veterinários ou tecnistas nossos profissionais ajudando isso a gente ajuda o produtor rural ajudando o produtor rural a gente ajuda o mercado né porque o Tocantins é um estado que a gente tem uma pecuária muito pujante uma pecuária que é bem bem expressiva então a gente precisa multiplicar o rebanho a gente multiplica com o que? com a reprodução então aqui é um simpósio que está trazendo as novas tecnologias as novas inovações que a gente tem na reprodução bovina o simpósio de reprodução bovina é um evento destinado a produtores rurais estudantes e profissionais da área da agropecuária Danilo Piscinato um dos organizadores do evento fala sobre as expectativas desse simpósio uma importância para o produtor rural é que aqui ele vai encontrar novas tecnologias que ele pode aplicar na sua propriedade e trazer uma maior produtividade e rentabilidade por exemplo aqui ele vai ver protocolos de inseminação artificial onde vai você pode produzir um bezerro mais pesado uma genética melhor e isso consequentemente vai trazer uma maior produção de carne dentro da fazenda dele né e ao consumidor final vai trazer uma melhor qualidade da carne uma carne mais saborosa uma carne com um abate mais jovem dos animais e isso traz aí um consumo maior bom desafios são grandes né reunir mais de 400 pessoas é um evento muito desafiador a gente tem que contar com uma equipe grande né de pessoas tanto da parte de marketing de desenvolvimento de estrutura telões a parte de credenciamento ainda bem que a gente tem o apoio da Ubra que tem os alunos que nos ajudam muito nessa área de credenciar de fazer comunicação com os participantes né então eu acho que o mais difícil desafiador foi reunir e coordenar todas essas pessoas para com que o evento seja e atinja esse sucesso como está sendo o evento contou com palestras como a do professor da Universidade de São Paulo Pietro Barusselli que palestrou sobre programas que aumentam a fertilidade em vacas de corte então nós estamos vindo aqui falar sobre as tecnologias mais modernas tecnologias que nós temos hoje para aplicar no rebanho brasileiro para otimizar a eficiência reprodutiva produtiva genética e o Brasil tem evoluído bastante no sentido de desenvolver processos né processos que melhoram otimizem que otimizam a produção de carne por hectare então a reprodução e a genética ela é um dos grandes pilares para otimizar a produção por hectare nós temos que ter uma pecuária cada vez mais produtiva mais eficiente mais sustentável e é através da tecnologia que os produtores vão conseguir dar um salto produtivo tão importante para a pecuária né porque a pecuária hoje está sendo pressionada pela agricultura para ser uma pecuária mais eficiente para poder concorrer do ponto de vista produtivo econômico de sustentabilidade e é isso que a gente veio discutir aqui o que nós temos hoje de ferramentas para que o produtor possa introduzir de uma forma aplicada de uma forma já com uma avaliação técnica de custo-benefício já realizado para que o produtor possa efetivamente ter uma pecuária produtiva e sustentável valeu pela reportagem ficou muito boa Danilo viu sobre essa questão aí e agora a gente vai falar sabe o que sobrou o almoço lá na churrascaria flor de piqui você tem que enviar sua foto assistir no jornal da rede colocar seu nome e sexta-feira amanhã a gente vai estar sorteando quem vai ser o sortudo lá para degustar do melhor da churrascaria flor de piqui bom e aí eu quero lembrar para vocês que a Maria Goretti enviou uma fotinha não foi? coloca aí ó Maria Goretti minha amiga olha fiquei até bonito na foto mas gente também tem outra que é do Erasmo minha amiga Erasmo também olha rapaz é olha fiquei bonito na foto fiquei obrigado viu vocês estão acompanhando olha estou vendo que tem gente acompanhando eu não te falei que era sexta-feira que eles quinta-feira que ia começar aí ó começaram já tem aí algumas pessoas Goretti um beijo amiga obrigado viu por você estar acompanhando o jornal da rede e o jornal da rede gente fica por aqui se você perdeu a edição completa de hoje ou deseja rever o programa basta acessar o nosso site redetvto.com.br siga a gente também nas redes sociais arroba redetv underline to sua sugestão de pauta denúncia ou reclamação pode ser encaminhada para o nosso whatsapp da rede no número 98114 3339 continue ligado na programação da rede TV Tocantins a gente se encontra na semana que na semana que vem não amanhã sexta-feira eu já estou querendo ser sexta é semana inteira eu estou nesse processo a gente se encontra amanhã sexta-feira se Deus quiser no mesmo horário obrigado por sua companhia e fui e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.